Pô, foi peito de bola, nunca mais tirou pra ninguém, né, meu parceiro? Ô, véi, agora também acho que eles entram nessa vida, meu parceiro. E cadê o... Pô, pode buscar a mão. E cadê o Pacapinha, rapaz? Aí. Cadê? Aqui, pô, você tá de yoga, meu, pô. Pra você tirar, não. Poxa. Pô, nunca tá franco o movimento desse carro aí, né, pô? Tem uma brecha aqui pra o Pacapinha fugir, meu filho. O movimento também não é porque ele tá fraco, né? Porque vocês estão invadindo demais também. Você quer tomar meu espaço, você sabe que aqui é minha área, né? Ô, busca a mão, você também tá aqui. Por que não fica um lá embaixo, um aqui, outro aqui, quer ficar tudo junto? Não, tem que ficar junto mesmo. Esse aqui é meu lugar, eu cheguei primeiro. Aí, ó. Fica o cliente, ajuda o primeiro. Fica o cliente na sua, aí, pô. Que sorte, rapaz. Busca a mão, suave, você. Você não já guardou outro? Esse aqui é meu. Você guardou outro aqui mesmo, meu filho. Aí, esse aí, vai dar uma bala, vou me dar. É o que flipou aí? É o que flipou aí, pô. É jogador, eu acho, meu parceiro. Eu já testei o mesmo. Boa tarde. Esse piru aqui é carmelho. Só um minuto, só um minuto, rapaz. Oi, você tá vendo a parada, hein? Boa tarde. Tô no celular pra fazer educação. Eu vou te ligar o celular pra falar com os... Fala aí, fala aí. Fala aí, rapaz, filho. Fala aí. Boa tarde, rapaz. Eu passo a situação pra vocês. A gente trabalha aqui guardando o carro, tá ligado? Sim. E pra seu carro não aparecer arranhado aí, eu com o vidro quebrado aí. Isso é uma ameaça? Não, não, não. Eu que ameaça, gente. Rapaz, vocês cobram a conta? Vocês cobram a conta? Não. 60 conto a hora, pô. Porra, paga, velho. Pra o seguinte, eu não vou pagar, não, velho. Paga, velho. Por favor, velho. Me mostra uma lei. Ah, não. A gente tá preservando a segurança do seu carro, meu parceiro. Olha, velho. A rua é pública de onde? Ô, velho, por favor, paga, velho. Aqui a R&D é ali, meu parceiro. Vou pagar, não, velho. Onde seu parceiro? Olha, seu parceiro. Você não vai pagar, não, né? Não, velho, por favor, paga. Não, deixa lá. Olha meu pacapinho aí, velho. Deixa lá, deixa lá. Vê quem sabe, se aparecer arraia do vidro quebrado, É que você é boa. Ele pagou, mano? Então arranha. Passa a lixa. Passa a lixa, não passa a lixa. É esse ou não é esse? Passa. É sim. Eu vou arrancar o pito dele. Arranca sim. Amarelando da boa. É. Pô, velho. Pô, pra lá. Pô, te confundi, cara, mas eu não vou fazer. Pera aí. 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 Pera aí.